Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base logística que está sem energia por pouco tempo, eu tenho dois motivos aqui para ser pouco tempo o primeiro é que eu estou acumulando já bastante hidrogênio, tem 11 kg de hidrogênio por bloco aqui e o segundo motivo é que eu já posso começar a subir para a construção dos painéis solares inclusive deixa eu ver como é que está a minha pesquisa, eu acho que eu mudei alguma coisa aqui na pesquisa mas o painel solar eu já tenho né, aqui o painel solar já está liberado, então beleza, vamos lá eu vou desconstruir o vidro aqui, vou pegar esse vidro para mim aqui vou dar uma escadinha até aqui isso aqui é petróleo né, vem um pouquinho de petróleo armazenado aqui nesse bioma aqui, nesse pói né esse pói vem um pouco de petróleo é só bem aqui, só bem aqui, consegue desconstruir lá e pegar o vidro, beleza depois eu já tenho a quantidade necessária é, já tenho para fazer um painel solar já então aqui eu já iniciei meu processo de subida então só para iniciar a parte da construção eu vou colocar uma porta aqui nossa, eu errei as duas portas uma porta aqui depois a gente vai fazer a parte das máscaras de oxigênio né, para poder ir para o espaço mais tranquilo mas aqui eu só quero só iniciar o processo na verdade eu vou iniciar o processo por aqui já assim ó eu vou meter um painelzão já aqui já para começar a puxar deixa eu ver se tem mais algum bloco de vidro aqui em volta, acho que não né acho que não veio nenhum daqueles pói, ah tem mais vidro aqui nossa, veio pertinho as estruturas descer aqui, pegar mais esse vidro aqui e aí aproveita que vai descer já abre aqui, abre aqui, abre aqui e esse vidro aqui também beleza, isso aí já vai me adiantar alguma coisa, vamos ver quem vem lá 9 de escavação maquinaria diminuída, mal vestido e 8 de escavação escavação é que eu estou sem lugar para pôr mais duplicante no momento né, e nesse episódio aqui eu não queria pegar mais nenhum duplo quero focar mais na na parte aí da energia vamos focar na parte da energia constrói aqui começar já utilizar essa energia aí depois eu vou subir aqueles painéis solares e tal, só estou fazendo ali para a gente já começar com esse processo aí aqui embaixo aqui eu vou trazer, começar a trazer esses besouros para cá, para baixo falei que ia trazer não trouxe ainda, então vou fazer aqui quatro aqui de altura também até aqui estava aqui a lagartinha ela não estava presa não tá, é que a lagartinha ela não pula né o quilhote não pula aqui como é que esse bicho foi parar aqui em cima? Ah, foi pela porta, que susto um pouquinho aqui e aqui, acho que o painel solar já foi construído ainda não aqui eles vão fazer essa parte aqui de baixo enquanto eles vão atrás das tarefas deixa eu ver o que eu posso ir adiantando aqui então aqui eu vou fazer mais células né porque agora vai começar a aumentar a quantidade de duplicantes eu já estou praticamente produzindo a a quantidade de oxigênio que eu consumo então já era bom começar a preparar já as próximas então deixa eu fazer uma medição aqui aqui vai mais uma duas três provavelmente eu vou ter que trocar essa aqui de lugar para ficar certinho aqui vou puxar daqui para lá né porque se eu colocar mais dois aqui a outra célula iria aqui ó que era para eu ter feito desde o início a outra célula era aqui ó e aqui vai mais dois blocos a outra célula vai aqui e aqui vai mais dois blocos a outra célula vai aqui mais dois blocos e cabe mais uma célula aqui certinho aí eu vou ter que mudar essa célula aqui vai ter que sair não por enquanto por enquanto tá tranquilo como é que tá lá já fizeram tá boa beleza tudo isso vamos lá plugue aí plugue slug aí boa é que elas estão me dando 400 ainda são selvagem mas estão comendo então tá de boa usando hidrogênio lá dentro vamos começar a segunda fase aqui da nossa produção energética mas acho que eu vou deixar com três aqui dentro de altura então vou passar mais um mais uma fiada de bloco mais uma fiada de bloco para poder depois desconstruir lá dentro porque essa área aqui eu vou subir né então vai ficar faltando espaço ali embaixo aqui vem até aqui um esvaziadorzinho de garrafa aqui depois eu vou ter que dar uma parada depois que eu fizer a célula daqui do canto eu vou ter que dar uma parada nessa daqui seria legal se vocês priorizassem esse vidro aqui dá bastante eu não vi mais nenhum pói com vidro né veio parece veio vidro aqui e bloco de vidro aqui ó exceção aqui já me dá mais um dois painel solar infelizmente não dropa caniço desse bloco de carpete investiga aqui já caiu um traje né acessou painel solar já vai me dar uma ela adianta já construam aqui prioridade um pouco mais alta caramba já escavaram tudo aqui os blocos beleza então eu já vou fazer o ponto de soltura lá na ponta é que eu tenho que fazer portas em volta né tá bom ou o cabeção é aqui aberto 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 aqui aqui eu tenho que pôr duas portas quatro na verdade né vou começar a trazer os besouros para cá só que para continuar alta chance deles e eu tenho que plantar algumas dessas daqui também baixo para eles continuar botando o ovinho da lagarta é por enquanto vamos focar aqui em trazer eles para cá acho que a chance deles de botar o ovo da lagarta já está bem alto água poluída aqui tá ok tá pouquinho de germe ali mas tá tranquilo e agora já já não vou ter mais tempo o petróleo aqui ó agarrafar esse petróleo com esse petróleo aqui eu consigo produzir um pouco de plástico mas é quase nada tipo para fazer uma saída de alta pressão algo assim é funciona tá inalcançável aqui não era para tá porque os duplicantes conseguem fazer essa entrega aqui e não tem nada atrapalhando ele desse lado e essa escadinha aqui para ver se não construiu inacessível ah tá sem chão aqui a porta não tem nada a ver com isso aqui não aqui ó a porta ficou sem chão pronto aí vamos lá tá pronto aqui então a gente abre olha aí apesar que se eu colocar desse lado aqui eu só vou ter esse espaço para colocar os bichos né e eles vão acabar ficando soturnos a ferramentinha de snapshot estava aqui né da blueprint copiar isso aqui colocar aqui ó pronto aí eu consigo largar os bichos tudo ali então se eu largar do lado de cá eu só vou ter esse espaço lá dentro entendeu então vai ficar limitado aqui tá quanto a área lá dentro aqui vai tá com 267 blocos se eu fizer o contrário eu vou ter toda essa área aqui disponível tem 2.083 blocos até o momento né mas aumentando acho que terminou a parte ali da fabricação de vidro pra fabricar o vidro pra fabricar o vidro seria interessante eu já pegar um carvãozinho carvão aqui tem alga ó pra criar mais pacu não há produção de pacu com alga poderia usar ali mas aqui ó não coloquei semente nenhuma mais um pouquinho de alga pra eles ir comendo até finalizar essa plantação inteira aqui não posso colocar semente lá eu tenho outras sementes pra colocar mas site de pecuária não aí chegaram aqui no vidro como eles vão brabíssimos aí boa eu vou desconstruir aí enquanto eles vão desconstruindo acho que dá pra pôr mais painéis beleza com isso a gente resolve o problema energético já tá resolvido na verdade né e lá por baixo eu coloco umas baterias vou atrás desse vou atrás desse esse carvão aqui e da alga também dá um pouco de cloro aí mas não tem problema não aqui 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 limpa aqui aí eu vou fazer o seguinte essa área aqui provavelmente eu vou trocar esse fio de lugar eu quero fazer aqui uma uma forja o geyser aqui onde tá bem longe né mas muito baixo o geyser de água salgada ficou muito lá embaixo mas eu quero tentar descer lá o máximo possível para começar a puxar essa água eu vou ter que trocar esse fio aqui de lugar aqui eu vou fazer isso aqui com ele epa tudo isso né fazer isso aqui aí eu vou tirar esse fio daqui então aqui para produzir preciso de pelo menos dois colocar aqui na ponta dois bateria inteligente acho que eu não tenho fabricação de bateria inteligente está pesquisando nesse momento estou pesquisando agora bateria inteligente no meio será que cabe aqui a forja deixa eu ver aqui primeiro a refinaria ah cabe de boa refinaria ah verdade tinha o mod do smelter né tinha o mod do smelter e ele não vai acho que vai água nele ele consome 1200 também não nada a ver com o que estou falando estava vendo a descrição do outro ele consome carbono refinado e água né e precisa de um duplicante para operar claro né esse tubo aqui também vou ter que mudar de lugar queria ver esse smelter aqui mas para fazer ele eu preciso queimar carvão comum é nesse mapa aqui ele não funciona legal não né porque quase não tem carvão nesse mapa nesse bioma não funciona muito legal não tá fazer a forja de vidro dela a forja de vidro acho que deu certinho deu a forja de vidro a forja de vidro esse fio aqui cabo de alta potência sim vou ligar dessa maneira e a gente coloca a prioridade alta entrou por cima saem por baixo todo mundo sai limpinho cheiroso ok vamos lá vamos continuar com esse processo aqui eles vão fazendo ali embaixo porque eu quero começar a produzir o meu próprio vidro e deixa eu ver aqui tá pesquisa terminou? eu tenho material para fazer minha bateria inteligente né caramba eu não tenho ai vou ter que fazer um amagador de rocha mesmo isso aqui então o roncador fazendo a festa ela é um roncador deveria já começar a pensar nos quartos né talvez aqui ah não aqui vai ficar ruim porque tem essa estrutura aqui que vai me atrapalhar aqui eu vou fazer minha parte de deixa eu ver aqui estações ela vai aqui no meio né estação ela vai aqui no meio então dois blocos aqui dois blocos aqui altura é mais ou menos essa aqui mas pode variar né ela vai aqui mais ou menos a estação então aqui tem quatro para cá quatro para cá e é três de altura assim e aí é mais três de altura e aí é isso quanto é que está a pressão aqui? 14 kg dá para jogar já uma aguinha poluída aqui a gente está fazendo vários processos ao mesmo tempo está fazendo várias coisas ao mesmo tempo então não se assustem essa prioridade aqui esse cano aqui de água aqui também vou ter que trocar a posição dele na verdade ele pode entrar aqui né até melhor que ele vai numa linha reta vou tirar aqui é a prioridade vai ser do cano acho que tem uma bolha ali dentro de meu deus uma bolha de oxigênio poluído tem quanto aqui? 11 kg dá para colocar mais um pouquinho a gente deleta essa bolha de oxigênio poluído acho que ela vai se deletar agora quando eu mudar o líquido aqui pago ativar autoengarrafamento aí aqui finaliza com mais três blocos de altura essa é a altura opa a base já começou a tomar uma forma já foi de propósito que eu fiz essa descida aqui quando eu vi que estava na reta aqui lá nos primeiros episódios então está tranquilo essa parte aqui para cá para cá para cá para cá aqui eu consigo já fazer alguns transformadores pequenos já para começar a alimentar estruturas de recriação essas coisas opa aqui aqui para desativar os dois na verdade permite o uso manual né só deixa desativado por enquanto gente perceberam mas nem tocou a musiquinha de alerta amarelo 108 mil calorias tem bastante carvão tem bastante carvão em nesse mapa tem bastante carvão é uma seed boa essa alga aqui continuar alimentando os pacus aí beleza então então nossa bastante moframido também essa seed é boa viu descer aqui escavar essa área aqui quebrar isso daqui então um já posso colocar o não ainda não tem que esperar essa água sair daqui do cano aqui aos pouquinhos ela vai saindo conforme for usando o banheiro essa água vai voltando para lá vou mandar aqui fabricar um pouco fabricar uns 20 vai ser os últimos que eu vou fabricar eu fiquei muito tempo nisso aqui na outra base aí não vale a pena olha eu coloquei a saída de líquidos aqui um pouco mais baixa de propósito tá para realmente ficar só com essa com esse pouquinho de água aqui dentro aqui ó então com essa quantidade de germes que acumula aqui nem faz diferença que quando chega lá na célula lá ai meu deus esse quanto deu aqui ainda bem que só deu tá bom e que ficou aqui ó tá vendo oxigênio poluído 23 gramas para quem vem lá se for muito bom eu pego pacus em set de construção mas não escava pegar os pacus eles vão pular para cá perfeito perfeito não veio não vejo problema algum então aí eu tenho que deletar essa bolha de oxigênio poluído aqui agora né são dois blocos aqui 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 essa água aqui ela vai pular para cima automático posso até construir as células e aos poucos eu vou liberando daqui né produzir um pouco já opa tá quebrando o cabo aqui porque tá encostado em alguma coisa o que tá acontecendo aqui o que tá acontecendo aqui eles vão pegar e derrubar alga então aqui eu preciso fazer um cano adiabático preferência de rocha ígnea né e aí eu vou para cá não porque senão eu não consigo construir a eu não consigo construir a refinaria de metais com a saída para cá então eu vou ter que pôr para baixo mesmo quebrar no vidro quebrou e aqui e aqui a ideia é começar a puxar essa água gelada que sai daqui desde a de salmura lá para cima então eu vou abrir essa área aqui ó eu quero derrubar essa salmura para cá e aí aqui eu consigo pegar ela com a bomba e lá para cima com cano normal mesmo certo e aí ela pode pingar também a saída da água vou tirar isso aqui para pingar aqui dentro e começar a derreter esse bioma aqui ó não tem problema em misturar essas águas na verdade eu vou colocar posso fazer aqui para colocar um bloco aqui adiabático tá legal não pesquisei dos blocos adiabáticos estou jogando fino né eu estou precisando de cima para baixo vamos dar uma acelerada no bloco adiabático e aí depois a gente continua todo o processo aqui ó de cima para baixo pesquisando tudo como eu falei se for precisando eu vou trocando as pesquisas e aí beleza realidade agora no bloco adiabático painel solar está feito vou começar a fazer as células vou continuar minha produção de vidro que eu vou usar vidro para ir para outros planetas né já levar meu próprio vidro produzido onde a lagarta subiu boa a prioridade é aqui lá não tem problema lá não precisa ter pressa deixar isso aqui pronto eu quero já tirar essa daqui que ela está mal posicionada vamos dar uma prioridade 10 não peraí 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 vai entrar droga se eu cancelar aqui tem que cancelar é primeiro os blocos senão vai entrar hidrogênio na dois blocos né eu estou com o andaime não estou eu peguei o mod do andaime aí o andaime eu posso fazer isso aqui ó e aí eu consigo descer lá depois para esse bloco aqui não vai ter jeito preso não está mais preso aí boa agora sim eu posso fazer o bloco permeável se não ia entrar hidrogênio no bloco permeável não ia adiantar nada ah mano porque que eles entraram aqui não você está maluco você aí eles não conseguem sair agora mano que sorte que deletou o dióxido de carbono tá aí que eu proibir o lado errado né eles ignoraram a porta deitada vou colocar essa porta aqui um bloco permeável não realmente eles estão ignorando a porta deitada se não me engano a porta deitada ela tem um problema mesmo com prioridade com permissão quer dizer pronto eu quero ver vocês entrarem ali para respirar estampada de vagabundo como é que ficou aqui minha produção já quero começar é que o problema mesmo é que essa bomba que está aqui embaixo aqui estou estressada nesses duplicantes agora mano veio bastante voflamito olha isso caramba na outra seed que eu estava jogando não tinha quase nada acho que mudou né mudou a geração é verdade mudou a geração de pacu constrói tem que construir e agora eu já posso deletar isso aqui eu fiz a bateria inteligente aqui cabinho aqui vem de fome morre aí de fome vai mais uma bateria inteligente aqui para não perder o material e depois ai caramba esqueci da bateria inteligente ela vai aqui as portinhas aqui já vai o adaptador um é que eu vou ter já material para brincar com isso aqui um dois três quatro três bom e aí 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 as prioridades dez necessidade toda não e vão fazer não com quem que o episódio está acabando então só faz a bateria aqui faz isso aqui para eu poder iniciar esse processo aqui de fabricação, então eu vou produzir fogo externo aqui ilimitado aéreo de ferro, também vou produzir mas aqui eu não vou produzir é, vai, deixa assim e um pouco de cobalto, mais 50 de cobalto domínio eu não tenho, então, beleza tive esses dois prioridade 9, esse é de bateria carrega aí aí, beleza, aí agora é só eles terminarem de fazer essa bomba aqui que ela já vai começar a puxar lá para cima fornecer água para lá 81% de estresse, mas é passageiro a gente se vê no próximo episódio já está aí no próximo episódio, a gente já finaliza essa estação de energia hidrogênio valeu falou ae ae Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma